Fala galera, Marcos da Era, beleza? Começando aqui mais um vídeo de projetivo, abama! Continuando aqui o vídeo de ontem, né Platinovski, abama! Continuando o vídeo de ontem, faltam duas bombas ainda, meu Deus, deixa eu colocar logo essas bombas aqui, senão vai fazer muito barulho, aí não dá nem pra ficar falando, né? Abama! Pronto, quebrou, opa, porta, boa, eu sabia galera! Bom, tropa, como vocês viram no vídeo de ontem aí, né galera, eu infelizmente não consegui achar o luxo da base ainda, né galera? E tô continuando raidando aqui, né? Tive que voltar na base lá, buscar mais um pouco de bomba também, trouxe mais 20 C4 e 40 dinamistas, né galera? Na verdade, peguei todo o luxo de raid que eu tinha, tá tropa? Não tem mais nada de luxo de raid, tá? Peguei tudo. Na verdade, peguei tudo o meu luxo, né? Porque eu não tinha luxo na base, só o luxo de raid mesmo e algumas, se não me engano, 3 armas. Ó, aqui ó, ó galera, tem um gerador ali, ó. O luxo tá aqui. Bom, como vocês viram no vídeo de ontem aí, tropa, eu desci embaixo da base lá, né? Bom, desci em cima não tem como, né? Mas eu desci ali na base, galera, e aí eu vi que eu tava no primeiro, no segundo andar, né? E a base tem 3 ou 4 andares, galera. E no meio tem um monte de meio teto, né? Meia parede, né? Que é onde coloca teto. Eu fiquei bem confuso, galera, porque eu não consegui entender como que funcionava essa base, né? E eu acabei descobrindo, né galera, que eu tava no primeiro andar ainda, no segundo andar ainda, né? E foi aí que eu vi, é... que eu vi, né galera? Ó, vamos! Bom, foi aí que eu vi, galera, que aqui no projetivo não tem como você voar, né galera? Pra cima da base. E o cara fez a base bem alta, né tropa? Não tem como você pular aqui de... de cavalo, né? E o primeiro andar aqui, como vocês viram no vídeo de ontem, o primeiro andar era só de plantação, né galera? De algodão, que era pra pegar bandagem, né? Pegar algodão pra poder fazer bomba, né galera? Dinamite, essas coisas assim. Foi quando eu percebi, né, parte nova? Então o cara colocou o luxo no primeiro andar, galera. Sabendo que não tem como você subir no primeiro andar da base, a realidade de cima pra baixo. Tá, bamba? Bom, agora que eu tô no segundo andar, galera, e tem mais um andar só pra cima da base, né? Então, ou o luxo tá nesse andar, ou tá no segundo andar, né? Pode ser que ele tenha colocado o luxo no segundo andar, por quê? Porque daí fica um andar pra cima, cheio de teto, pra proteger de cima pra baixo a base. E outro andar, né, de baixo pra cima, pra proteger a base. No caso, outro andar embaixo, cheio de teto também, pra proteger a base de baixo pra cima, né tropa? Eu vou quebrar aqui agora, só pra mim ter certeza, ó. Mas pelo que eu sei, galera, esse andar aqui vai pra área de PVP. Beleza? Mais uma? Quebrou. É, galera, foi isso que eu pensei aí mesmo. A esse andar aqui vai para de PVP, tá? Então é isso, tropa. Aqui eu tô no terceiro andar, o luxo vai tá aqui, ó. Nesse andar de cima aqui, galera, ó. Na verdade, a base só é quatro andares, né? Se eu não me engano aqui, quatro ou cinco andares. Então aqui é mais um meio teto, que é pra proteger a base de baixo pra cima, né? Caso nunca... É, igual eu vim raidando de baixo pra cima. Então esses andares cheios de meio teto, né, galera? Cheio de meia parede, cheio de teto aqui pra baixo. É pra proteger a base de baixo pra cima, né, bem? Então de qualquer lado que você raidar aqui, galera, vai ser a mesma quantidade de bomba, tá? Bom, acho que essa porta aqui, tropa, provavelmente vai ficar rodeando a base aqui também, ó. Mas eu vou ter que raidar ela pra mim ver certinho aonde que tá a porta principal. Pronto. É, galera, daqui já tem as mesas, né, pelo que eu tô vendo aqui, ó. É as mesas, ó, refinador, essas coisas. Então o luxo tá aqui, tropa. O luxo tá nesse andar aqui de cima. Aqui o andar de baixo provavelmente é onde vai ser, é, onde ele faz os loots, né, galera? Não tem as forjas, é mesa, essas coisas, né? E aí o andar de cima é onde vai tá o loot e também o gabinete, né? Pra chegar até aqui, galera, eu passei por várias e várias portas e parede também. Ó, o rastreadorzinho aqui, ó. Ó, galera, eu vou mostrar pra vocês o tanto que é apelão isso aqui, ó. Ó. Só com arma, ó, tá vendo? Pronto, quebrou. Era uma vez o rastreador, ó, e a munição cai no chão ainda por cima. Tá vendo? Ele é muito apelão, galera, dá muito dano. Porém, ele é muito fraco também, né, galera? Você dá uns 4, 5 tiros ali e acabou. Era uma vez o rastreador. As coisas da base também, ó. Você quebra muito fácil, olha isso, ó. Olha aí. Pronto, acabou. E eu vi muita gente reclamando, né? Ah, mas não dá pra whipar a base. Tropa, imagina você whipando uma base dessa aqui, galera. Você se lascando pra fabricar uma base dessa, né? E aí o cara vem aqui e whipa a sua base e tem que fazer tudo de novo, Pratinovski. Provavelmente você deve pensar assim, Pratinovski, porque você tava raidando, né? Mas quando você tá tomando o raid, Pratinovski, com certeza você não vai querer que a base fosse whipada, né? Então, Pratinovski, vamos deixar o joguinho do jeito que é, Pratinovski. Eu espero que eles não mexam nisso, tá, galera? Eu espero realmente que eles não deixem a base pra ser whipada, né? Porque daí, galera, fica a briga, né, dentro do servidor aí do começo ao fim, né, bem? Você não tem porquê sair do servidor se a sua base se restaura, né? Eu acho que só precisa colocar o luxo pra você manter a base no gabinete, galera. Isso daí eu acho que precisa ter sim, porque senão a pessoa guarda todo o luxo dentro da base, né, tropa? Dentro do gabinete, né? No caso, eu aqui guardei todas as minhas bombas dentro do gabinete, né? A pessoa vai lá, raida, raida, e nunca pega luxo nenhum, né? Então isso é... Isso é, sim, uma coisa ruim, né, tropa? Mas isso aí é fácil de resolver, né, galera? Ó, aqui já tá o luxo já, tropa. É aqui mesmo, ó. É muito fácil. Nossa, o lootzinho é muito fácil de raidar, galera. Basezinho é muito fácil. Aqui provavelmente vai ter muito luxo. Eu acho que o Pratinovski que tava ali, galera, que é o squad que eu tava jogando com eles, parece que eles já tinham raidado essa base aqui antes, só que eles não conseguiram achar o loot, né? Não conseguiram achar o gabinete da base aí. Eu, como tinha muita bomba na base, o servidor já vai acabar também, né? Na verdade, o jogo já vai acabar, né, galera? Vai sair aí pra eles dar manutenção, né, galera? E fazer os ajustes também que precisam pra lançar o jogo. Então não tem pra que ficar guardando luxo, né, galera? Vou usar tudo. Mais uma. Quebrou. Pronto. É, galera, ó. Aqui já caiu, foi tudo no chão, ó. Meu Deus do céu, ó. Ó, nossa senhora, galera, o tanto de arma. Meu pai amado. Muito loot, galera, muito loot. Já encheu a mochila. Deixa eu jogar algumas coisas fora aqui. Essa pistolinha joga fora, essa munição também joga fora. Ó, Thompson. Nossa, muita munição, galera. Muita munição. O problema é que eu tô sozinho aqui, tropa. Eu já mandei mensagem pro Platinum ali, que tava ali no muro antes. Já liguei pra ele também no Discord. Eu acho que não atendeu. Provavelmente deve estar trabalhando, né? Ou num... Enfim, deve acontecer alguma coisa que não pode entrar no jogo, né, tropa? Olha isso, galera. Nossa, assim, era um baú só de munição, galera. Munição e arma. Ó, pólvora. Boa, loot de raid. Bom, galera, acho que a gente já vai continuar raidando, né? Dá pra raidar mais umas duas bases ainda, tropa. Olha o tanto de loot. Tem mais um baú aqui ainda. Quebrou. Nossa, tropa, dá pra fazer C4. Os canos de dinamite, galera, dá pra fazer C4. Dá pra fazer mais bomba pra raidar. Só preciso dos panos. Do pano não, da corda, né? Só preciso de corda. Pior que na base não tem corda, galera. Se eu achar as cordas aqui, dá pra mim fazer mais dinamite e C4. Bom, se eu não achar dinamite, eu faço C4, né? Se eu não achar corda. Ó, M4. Ó, tem umas armas quebradas, também dá pra jogar fora, né, tropa? Não adianta ficar guardando armas quebradas. Não vou usar, né? Não vou usar mesmo. Ó, tem rambão também. Nossa Senhora. Ó, 2k de combustível. 2k e 500. Escada. Muita pólvora, galera. Muita pólvora. Meu Deus, isso é muita coisa. Muito loot. Quebrar o guarda-roupa também. Pegar uma roupinha melhor. Ó, roupa de... Peitoral de estilo. Falta a bota de estilo. Cadê a bota? Bota não, a perneira, né? Deixa eu quebrar esse aqui. Provavelmente deve ser comida, né? Não, a comida tava lá fora. Mas o que que é esse aqui? Não dá pra saber, não. Ah, esse aqui eu acho que é itens da base, né? Tinha a janela ali, ó. Enfim, vamos quebrar logo essa por aqui, ó. Eu quero logo o gabinete, né? Lá, vamos! Bom, o luxo de raio tá acabando, galera. Mas só que agora, como a gente já chegou no luxo, não dá pra gente pegar bastante, né? Bom, o gabinete não tá ali. Vamos continuar raio dando aqui. E4 do dinamite, 4C4, né? Porta de estilo. Boa! Ué, o gabinete não tá aqui não, tropa. Ué, tá aqui sim, quebrou o gabinete. Ah, galera, porque tá com o bug, né, tropa? Você coloca a bomba na parede, o que tiver muito encostado na parede quebra por dentro, né? Nossa senhora, mas cadê? Tá, mas cadê os coisas? Não consigo pegar? Ó, o explosivo. É o pó branco, né, tropa? Bom, já peguei aqui os... Ó, comida, mas couro? Nossa, cento e pouco de couro, galera. Tá fazendo muita roupa. Cara, nossa, esse cara farmava demais, igual é um tanto de pólvora. Meu Deus do céu, tropa, muita pólvora. Lute demais da conta, galera, muito loot mesmo. Bom, galera, gastamos praticamente todo o meu loot de raid, né, tropa? Sobrou ainda 8C4 e 16 dinamite, né? Mas eu vou farmar um pouquinho de corda, galera, rapidinho. Vou fazer mais C4 e mais dinamite, galera. Vou continuar raidando aqui no servidor até acabar o jogo, né? Enquanto o jogo não sai do ar, vou continuar raidando, tropa. Então provavelmente você vai ver mais vídeo de raid aqui do pré-activo ainda, bem. Nossa, galera, nossa senhora. Muito loot, tropa. Eu vou lá na base rapidinho levar esse loot, galera. Depois eu volto aqui pra buscar mais. Tem que continuar raidando, tropa. Tem que continuar porque não pode parar, não. Vamos lá pra fora, levar esse loot logo embora. Cuidar, ver se não tem ninguém aqui, né? Pra dar com o famoso counter-hide, né, bem? É só chegar lá na base, galera, guardar esse loot, farmar a corda rapidinho. Voltar aqui, né, na verdade, buscar o resto do loot. Depois farmar a corda. E aí vamos fazer mais dinamite, mais C4 e vamos continuar raidando, tropa. Ó, vamos raidar o mapa inteiro aí, bem. Como o jogo já vai entrar, vai sair, né, galera, do ar. Então a galera, a maioria já tá saindo do jogo, né? E tá abandonando as bases, né, bem? E tá abandonando as bases e já sabe, né, Platino? Se resolver entrar, vai acordar na praia. Vamos agarçar mais 4 C4 que nesse muro, ó. Ah, bamba! Bora, Cavalete, acelera, bem. Ixi, matei... Ó, o Platino tava em cima do muro ali, ainda matei ele. Coitado, Platino. O vídeo vai ficando por aqui, deixa o like, valeu e fui! E aí E aí